Salve comunidade do YouTube, olha só, tá vendo aí? Tá pingando embaixo da pia, tá terrível, e o maridão bom de bola e bom de chope não faz nada, então mostra esse vídeo pra ele, e se você não quer mostrar pra ninguém, quer resolver a parada, minha amiga, meu amigo, vamos nessa que eu vou mostrar como é que troca essa... Essa parte aqui, ó, debaixo da pia, que é chamada de sifão ajustável multiuso, um sifão, né? A pia tá aqui, olha só, a pia tá aqui, e isso aqui é uma das coisas mais práticas que inventaram. Primeira dica, nunca compre produto de baixa qualidade, esse aqui não tem nem 5 meses, galera, eu comprei e já tá todo destruído, olha só. Vou pegar o original e vou mostrar pra vocês aqui, e a gente vai já colocar no lugar. Então é só rosquear e desrosquear. Nesse caso aqui, galera, ele é... Ó, esse aqui é bem grande o cano. Pronto. Nesse caso aqui, o cano é no chão. Mas a maioria das pias, de cozinha, de banheiro, o cano é na parede. Você faz, corta na medida certa e botar. Tá, vamos mostrar aqui pra vocês, o meu caso aqui é este aqui, ó. Esse aqui é o duplo. Sifão ajustável, duplo. Ó, tô comprando aqui de uma marca conhecida, nacionalmente, é conhecida aqui também por nós, a gente usa e quebra o malgalho, tem grande durabilidade. Ó, esse aqui é o... Tem dois. Vem com essas... Esse ajuste aqui, você só faz rosquear o ajuste, porque lá o cano é nessa espessura aqui de dentro. Na verdade, é o contrário. É essa aqui, ó. Ele tem este ajuste aqui e tem este aqui que é mais fino, que é o caso lá, o cano é desse aqui. Então, ajustou. Bota este aqui. Olha aí, pessoal. Aqui também você bota o anel de vedação, ó. Tá vendo aí? Vem com dois. Nesse caso aqui, o sifão é duplo. Então, você bota aqui também o anel de vedação, ó. Olha aqui, gente. Aqui são os ajustes. Você... Se o cano for mais grosso, médio, e se for mais fino. No caso lá, eu já olhei, é o cano mais fino. Então, eu tenho que cortar aqui. É bem simples. Eu vou cortar e mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Vamos cortar aqui rapidinho, ó. Então, aqui não tem segredo. Se você não tiver... A serrinha... Se você não tiver esta serrinha, você pode cortar com faca de dente. Faca de mesa. Que tenha dente. Galera, eu vim também com essas arruelas aqui de borracha. Pra cada medida, ó. Como a nossa é mais fina, então nós vamos botar essa arruelinha aqui, ó. Pra evitar... Pra evitar vazamento de água, ó. Isso aqui é um trabalho tranquilo e que... Traz grande benefício. Não suja a pia. E é incômodo, né? Quando você tá trabalhando que... Que... De repente... Água pingando nas suas pernas. Não é legal. Vamos ver lá se dá pra botar. Vamos testar aqui. Ver se dá certo aqui. Ó. Já entrou lá, ó. Não teve segredo, ó. Primeiro bota... Primeiro bota essa parte aqui, ó. Bota aqui. Até encostar. Encostou, né? Aí eu boto essa aqui. Pronto. Bateu. Bota aqui no local. Pronto. Agora... Você faz isso... Com este outro aqui também, ó. Pessoal. Tudo no lugar aqui, ó. Qualquer coisa vazou aqui, você dá o ajuste na rosca. Ó. Essa rosca tá folgada. Você vai lá... E dá uma ajustada nela, ó. Primeira de cima. Ó. Apertou. Depois você aperta de baixo. Vamos só ligar a água. Vamos ver se ficou legal. Vou abrir aqui a água aqui em cima. Ó. Nenhum vazamento nessa. Vou abrir essa aqui. Nenhum vazamento nessa. Bom. Tá aí. Galera. Ó. Não vazou. Não vazou. E aqui é uma questão de ajuste. Que deu uma pingadinha. Talvez seja algum defeito na peça. Mas era isso. Galera. Como é fácil. Viram como foi fácil trocar o... Cifão. Ajustável. Essa era a dica do canal TubiSobre pra vocês aí de casa. Rapidinho. Faça esse serviço. Não deixe a água pingando nas pernas de vocês. Ok? Forte abraço do canal TubiSobre. Escolha. Siga. Viva. Forte abraço. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.